Fala massa atleticana, começando mais um Galo na TV nesta quinta-feira Daqui a pouco as informações de América Atlético O jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro Uma matéria especial sobre os singles do Hulk com o Manto Ovinegro Em nossos estúdios recebemos Beto Guerra da Web Rádio Galo Arthur Lucas conosco também, Juan Brito trazendo várias matérias especiais E a escalação do Galo contra o Coelho O Galo na TV está no ar! Bora lá né massa, para o quarto programa Galo na TV Muito obrigado já a você no canal 6 da Nete Claro para Belo Horizonte Você também Nova Lima pela TV Banqueta Todas as redes sociais da TV Banqueta E começando hoje Galo Brothers, essa parceria com o Instagram Galo Brothers Vamos claro trazer as informações do Atlético nesta quinta Daqui a pouco vamos falar da carga de ingressos para a América e Galo Presta salgado, torcedor reclamando já já essa informação também Vamos falar sobre a possível vida de Robert Que já praticamente acertado com o Galo meio campista Que atualmente está no Atletic e muito mais no programa dessa quinta Mas você é o nosso convidado mais que especial massa Participe à vontade 998393986 Embaixo da tela para você interagir com a gente 998393986 Tem prêmio para você Daqui a pouco eu mostro a linda camisa que você vai concorrer Tá canteira aí 998393986 Interaja, mande seu zap e concorra a uma linda camisa de passeio do Galo Daqui a pouco eu mostro para vocês Então, muita coisa no programa de hoje O programa promete Então venha ficar conosco nesta quinta-feira Mais uma vez nosso agradecimento ao Instagram Galo Brothers Que vai participar sempre com a gente aqui no programa Replicar o nosso programa também no Instagram Luiz Faipe vai participar com a gente na próxima semana Grande abraço ao Faipe Um dos administradores da página E claro, vamos ter sorteio também para o torcedor Isso mesmo, você pode ser o nosso comentarista do dia Através do Instagram Galo Brothers Mas vamos apresentar já as férias conosco Aqui nesta quinta-feira Começando com o grande Arthur Lucas Valeu Arthur pela presença mais uma vez Boa noite, Marcos Atlético Já no clima para o jogo de domingo? Olha, estou bem satisfeito com o último resultado Atlético 2x0, dava para ter sido mais Mas só que 2x0 está bom O jogo de volta contra o América O América é uma equipe muito qualificada Agora é ver como é que vai ser o jogo de volta Que vai ser domingo no Independência Sete horas da noite Conosco também, grande Beto Guerra da Web Rádio Galo Beto, Galo e América no próximo domingo Aliás, América Atlético, né? O mandante sendo o Coelho porque fez a melhor campanha Mas além deste jogo temos também Uma movimentação no mercado atleticano, né? Robert Vindo, já já a gente fala sobre essa contratação Já tivemos outras contratações Por exemplo, a vida do Scarpa Como que você vê essa movimentação do Atlético no mercado? Muito obrigado pela sua presença, grande Beto Obrigado Roger, obrigado Arthur Obrigado a todos, estamos juntos Bom, rapidamente falando Eu acho que o mercado do Atlético Poderia ter sido melhor O Atlético, na minha opinião, precisava De um lateral direito Acabou renovando tanto com o Saravia Quanto o Mariano Que já vem de lesão Tá retornando novamente E, na minha opinião Ainda precisava de um zagueiro Um xerifão Mas, de qualquer forma O Atlético tem um elenco forte Um time muito forte Dá sim pra brigar por tudo Se o trabalho do Felipão encaixar Com certeza Uma das grandes contratações do Galo na temporada Foi a renovação do Hulk Ele que completou 100 gols Com a camisa alvinegra O Juan foi às ruas Pra conversar com a massa atleticana Mas, também, pra fazer uma polêmica Você gosta disso também Quem tá sendo o foi Ou será o maior? Ronaldinho, Hulk ou Marques? Ou tem comparação Ou não tem? Todos são grandes Na tela? Coloca aí pra gente Hulk acaba de colocar o seu nome Na história do Atlético Mais uma vez No último final de semana Na vitória do Galo Por 2x0 contra a América No jogo de ida Da semifinal do Campeonato Mineiro Hulk marcou gol da vitória Aos 26 do segundo tempo E chegou a incrível marca De 100 gols com a camisa do Galo No clube desde janeiro de 2021 Hulk não tem enfileirado apenas gols pelo clube Mas também uma série de títulos E uma legião de fãs De diferentes idades e gerações E por falar em geração Hoje nós estamos aqui Pra levantar uma polêmica Me diz aí, torcedor O Hulk já é maior Do que outros grandes ídolos Da história do Galo Como Ronaldinho e Marques? Confira a resposta da massa atleticana Pra mim Ele é como todos os ídolos Vitor, Tardelli Ronaldinho Marques Guilherme Ele marcando todos esses gols aí Todos os gols dele Já me deu muita alegria Inclusive em cima do Cruzeiro Os que me dão mais alegria ainda O Hulk atualmente Ele está diferenciado de tudo O Hulk Até os adversários Já ficam com medo dele Entendeu? O Hulk Ele Quando o Galo vai jogar Qualquer lugar O estádio que o Galo vai jogar Todo mundo vai ver Vai ver o time dele Mas vai ver o Hulk também Porque o Hulk é a estrela E entre Marques Ronaldinho e Hulk Se você tivesse cá com um Qual o maior Pra história do Atlético? Pra história do Atlético Sem dúvida nenhuma Pra mim Foi o Ronaldinho Depois Que o Ronaldinho ganhou Ganhou a Libertadora Que é o título mais importante Mas o Hulk também vai ganhar E vai ultrapassar o Ronaldinho Pode colocar um empate Entre o Ronaldinho e o Hulk Porque eu vi os dois jogarem em campo Eu cheguei e estava no estádio Pra ver os dois jogarem Os dois me dão muita alegria Eu tenho que escolher um dos dois Escolhe um dos dois Ronaldinho Maior do que Marques Ronaldinho é impossível, né? Só que ele se tornou um dos maiores O Atlético Graças aos gols que ele vem fazendo E um bom futebol Que ele vem demonstrando pro time O Hulk é diferenciado A bola chegou nele Ele chegou direitinho Ele faz o gol E ele também Trouxe muita força pro Galo também O Galo mudou de patamar também O Marques não ganhou nada Então E o Marques Na hora que o Atlético Não precisava dele Em decisão Não sei o que acontecia Ele não aparecia Aquela jogadinha dele Da esquerda Puxar assim E tal Eu Foi um bom jogador sim Agora Entre os três Pra mim O Ronaldinho E o Ronaldinho Jogou muita bola Na 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 Libertador É um fenômeno É Mas em clássicos O Marques decidia O Marques jogou muito Contra o Cruzeiro Em várias oportunidades Vamos então Pra essa polêmica Já já a gente Enaltece ainda mais o Hulk Beto Guerra Na sua visão Encaixa o Marques Pela história que tem com o Atlético Marques, Ronaldinho Ou Hulk Nesse parâmetro pra você Quem foi o maior Ou é o maior Bom, pra ser o diferentão Primeiro que O maior do Galo Pra mim Nem Marques Nem Ronaldinho Nem Hulk O maior do Galo Pra mim chama-se Reinaldo Pra mim é e sempre será O grande ídolo da massa O maior jogador do Atlético Agora Entre os três Eu Eu sou muito Fã do Marques É um grande ídolo Que eu tenho Porque eu vivi muito Essa época Era adolescente Tudo Mas quem viu O Ronaldinho Em loco Ali de perto Os jogos do Ronaldinho Na Independência Era algo Incrível Realmente Porque ele foi Um dos Ele é um dos Talvez top 5 Maiores jogadores Da história do futebol E vestiu a camisa do Galo Então Se fosse colocar uma sequência Ronaldinho Hulk E Marques Claro que o Arthur Não viu o Marques Provavelmente Pela idade Então não posso ser Injusto com você Mas entre Ronaldinho E Hulk Na sua visão Bom O Ronaldinho Acabou que Ele fez muito Pelo Atlético Aquela época ali De 2012 2013 Mas só que eu acho Que pelo protagonismo Que o Hulk puxou Acho que ele Entre Ronaldinho E Hulk Eu ficaria com o Hulk Por causa que Em 2013 Por exemplo Você tinha Ronaldinho Tinha Bernardo Tinha Ju Tinha Tardelli Tinha vários jogadores ali Que acaba que o protagonismo Ficava meio que dividido E assim que o Hulk Chegou no Atlético Acabou que o protagonismo Direto Foi pra ele O Hulk então Tá nesse protagonismo Com a camisa do Atlético Já faz Três anos Três Quase quatro Vai fazer quatro anos No final desse ano Só no ano passado A partir do meio da temporada Que esse protagonismo Foi pro lado do Paulinho Pela boa campanha Que ele fez No campeonato brasileiro Mas eu acho sim Que Hulk Em questão de Idolatria É mais Do que o Ronaldinho É claro que São posições diferentes É bom ressaltar isso Beto Guerra Tanto o Ronaldinho Gaúcho Quanto o Hulk Mas são jogadores Na parte individual E na qualidade Que fizeram Estão fazendo diferença Com a camisa alvinegra Acho que se os dois Se a gente tivesse uma seleção Do Galo Obviamente Acho que os dois Se encaixariam bem No mesmo time Teria espaço Todos esses Até com o próprio Reinaldo Que eu disse Daria pra jogar junto Marques Rei Hulk Ronaldinho Seria Qual seria o seu ataque Então? É esse Seria esse Marques Hulk Reinaldo E o Ronaldinho Ali só armando Distribuindo Mas daria pra todos Poderiam jogar juntos Tranquilamente Agora o Hulk Também é um grande ídolo A gente vê até Quando a gente transmite A chegada dos jogadores Nas viagens Lá no Hoje tem Galo O Hulk Ele é o grande ídolo Melhor jogador do Atlético E é o mais humilde É o único Praticamente que para E autografa Todas as camisas Tira foto Com todos os torcedores Então é muito Que bom que ele Que ele renovou Porque ele é um ídolo É um jogador importante Não só dentro de campo Mas fora de campo Também é muito importante E marcou a história Tá marcando a história dele No Atlético É importante o Beto Ressaltar isso né Arthur Porque a humildade Faz parte acho Dos três jogadores Tanto o Marques Quanto o Ronaldinho E o Hulk Mas o exemplo do Hulk É muito grande né É pelo fato da grandeza Que o Hulk tem Pela pessoa humilde Que ele é Pelo ótimo jogador Que ele é Então acho que Isso O torna Mais diferenciado O Hulk Eu já tive Uma certa Oportunidade De chegar perto dele Atlético E também Se não me lembro direito O jogo Foi no Independência Aí acabou o jogo O Atlético ganhou Aí eu fiquei esperando Na porta de estacionamento Assim o Hulk passou Com o BMW dele Ô Tava lotada de gente Muita gente lá Esperando pra tirar foto Ele abriu o vidro Na maior tranquilidade Chovendo Tirou foto com a galera Ali de boa Então acaba que Essa humildade do Hulk Acaba o tornando maior Do que ele já é Tanto com a camisa do Atlético Tanto como pessoa Tanto como tudo Que ele já conquistou E vem conquistando Ao longo da carreira Tá certo Você continuou Passando no Zap Pode dar sua opinião Obviamente Uma lomassa Pra você Quem foi o maior Marques, Hulk Ou o nosso Grande Ronaldinho 98393986 Tá aí na tela 998393986 Participe Obviamente Deixe seu bairro Sua cidade também Por favor 998393986 Você concorre A essa linda camisa Da canteira Você encontra Loja Canteira No Shop Cidade Ou então Você pode seguir Nas redes sociais A canteira Muito obrigado Canteira Por esse lindo presente Aqui pra sortear Pra você Marça Você participa conosco Concorre a essa camisa De passeio 998393986 Interage até o fim Do programa Pode dizer pra gente Quem foi o maior Ronaldinho Gaúcho Marques ou Hulk Vamos entrar Numa polêmica Arthur Bora lá Falar sobre esse preço De ingressos Que está salgado Pra América e Galo O time americano Dessa semana Noticiou Obviamente Trouxe informação Sobre os preços E valores Os valores O ingresso E também Obviamente A posição De cada Torcida E o América Está cobrando Nada mais Nada menos Principalmente Pra torcida Atléticana 80 reais A meia 160 A inteira Eu acho Que isso é um absurdo Claro que se a gente For colocar em pauta Não somente o ingresso Mas a gente tem Alimentação Gasolina Isso passa Mais de 200 reais E obviamente Por um jogo Onde a torcida Do Atlético Poderia ser a maior Como acontece Em todos os clássicos Praticamente Mas a torcida americana Mas principalmente A diretoria americana Tem essa administração Esse pensamento Pequeno Entre aspas De uma rivalidade Que infelizmente Não existe Porque o Galo Por todas as situações É muito maior Que o América Claro que há o respeito Para o lado Atlético Mas não está tendo O respeito Da administração americana Para o torcedor Atlético E o torcedor Chia com esse preço É claro Eu cheguei a comentar Com o Saldanha Aqui no programa No segundo programa Que teve Sobre isso Sobre a carga De ingressos Disponibilizadas Sobre o valor Dos ingressos Que o América Disponibilizou Eu fui Num Atlético Cruzeiro Independência Ano passado A meia entrada Estava R$48 Aí o América Numa semifinal De campeonato mineiro Mineiro Que é um campeonato estadual Não muito valorizado No Brasil O América Coloca meia entrada R$80 E a inteira R$160 Sem contar A péssima Carga de ingressos Que foram Se não me engano 1.500 ingressos Disponíveis Para esse jogo Para a torcida atleticana E é um setor Péssimo Que é o setor visitante Lá em cima Então é E o Independência Tem uma capacidade boa Para você colocar Pelo menos No mínimo 5.000 torcedores Atléticanos ali Por causa que Vamos ser sinceros Que a torcida americana Não vai conseguir Encher o Independência Todo completamente Americano Até porque o Galo Tem a vantagem É O Atlético tem a vantagem De 2x0 No placar Então acaba que Muita gente Que vai na torcida Do América Acaba que Vai ser torcedor Do Atlético Intruso Pelo fato do valor Do ingresso O valor do ingresso Para a torcida americana Se eu não me engano Está a partir de R$18 Com o sócio deles Então Um atleticano Olhando isso Vai falar Não é mais fácil Eu pagar R$18 R$30 No ingresso Da torcida do América E lá Sem blusa Sem blusa do Atlético Do que pagar R$160 R$80 Para ver Do setor visitante E pagar uma fortuna No ingresso Igual o Roger falou Sem contar Transporte Alimentação Outras coisas Dependendo O preço Trapassa Os R$200 Para assistir O cinto jogo De campeonato mineiro Realmente Eu acho que falso Do bom senso Da diretoria americana Para essa situação Não somente Do preço salgado Mas também Como disse o Arthur Da carga maior Para ser da torcida Atleticana Eu acho o seguinte O América Poderia sim Dar uma carga maior Para a torcida Do Atlético Mas por outro lado Eles estão No direito deles Eles deram a carga Para o setor visitante A carga completa Para o setor visitante Ali na independência É porque a gente sabe Que a torcida do América Não vai encher O estádio Vai ficar Praticamente Meio a meio Com relação As duas torcidas Perdem oportunidade De arrecadar Mas talvez Nem estejam Tão preocupados Com isso Para esse jogo Porque o América Ainda Pensa em se classificar Está muito difícil Não está impossível Então por isso A diretoria do América Resolveu O preço O futebol Está ficando muito caro Você vê os jogos Do Atlético Também Em alguns momentos Os preços Valores Não estão Tão em conta Tanto é que No último jogo Por exemplo Tivemos Pouco mais de 32 mil Se não me engano Então não encheu O estádio A Arena MRV Num jogo De semifinal Contra o América No primeiro clássico Tivemos 5 mil pessoas Independentes E o famoso clássico As multidões Que não é mais as multidões E vai ter 5 mil Igual Porque o América Não tem torcida Não vai colocar Mais de 2 mil pessoas Vai ter 5 mil Então acho que faltou Bom senso Nessa situação De saber que a torcida do Galo É muito maior Que do América E se o América Está visando dinheiro Tinha que ter julgado Uma carga maior Para o lado de cá É Jogasse uma carga maior Para o lado de cá E abaixasse minimamente O valor do ingresso Normalmente não estão mirando dinheiro Ah dinheiro não está mirando Colocassem Colocassem Estão acreditando Em meia entrada 60 reais E inteira 120 E disponibilizassem Uma carga de ingresso De ali no mínimo 5 mil reais 5 mil Lugares disponíveis Para a torcida do Atlético Por causa que Se você for olhar Ano passado Em jogos do Campeonato Brasileiro Quando a América For jogar contra Vasco São Paulo Esses times que Realmente As torcidas Visitantes Vão e compareçam No estádio Liberaram Mais ingresso Para essas outras torcidas Então por que Não podem liberar Para a torcida do Atlético Tudo isso Por causa de uma Rivalidade Que tem Querendo ou não A rivalidade do Atlético Contra a América Vamos ser sinceros Sempre na transmissão Dos jogos Para a torcida do Atlético É espetacular Aquele setor Aquele setor Para a torcida do Atlético Agora vem funcionando A parte da imprensa A parte da imprensa Para quem tem cabine De um conforto do Atlético De um conforto De um conforto do Atlético De um conforto do Atlético Vamos ver o que vai dar Agora é esperar O que a Galucura vai decidir O que as organizadas vão decidir Também Por causa que Acabou que Era outra organizada Que ficava no Inter-Sul Até a Galucura subia A Galucura subiu Ficou Ficou lá no Inter-Sul Agora Infelizmente Foi banida Por algumas Por algumas coisas Que aconteceram No último jogo Contra o Ipatinga Que teve Certas confusões Certos tumultos Então é ver O que a diretoria Vai decidir no estádio E o que a Galucura Também vai decidir fazer Mas sem clubismo É o estádio mais bonito do Brasil Sem clubismo Não sem nenhum Não somente à noite A iluminação é fantástica Meu Deus Agora Sobre um dos patamares Importantes De um estádio de futebol O gramado Para você, Beto É um dos melhores gramados Ou não Atualmente No futebol brasileiro Não, agora É porque no ano passado Realmente tivemos alguns problemas Com relação ao gramado Mas agora O gramado A gente vê nos jogos Está Espetacular Agora Eu até vi uma entrevista Recente do Bruno Muzi Que vão diminuir Muitos os shows Porque o gramado Esse ano Será natural Não vai trocar Para o sintético Como estavam pensando Talvez isso nem aconteça Então Como vamos ter O gramado natural Talvez o Atlético Não consiga fazer Tantos shows Como gostaria Mas hoje o gramado Está excelente Concorda, Arthur A qualidade do gramado Hoje na Arena MRV Está sensacional Ano passado A gente teve certos problemas Por causa de shows Que teve Assim como no Mineirão Quando o Atlético Mandava jogos lá E tinha shows Um final de semana antes Duas semanas antes O gramado Não ficava em boas condições Então é E colocavam placas Para tentar diminuir Exatamente Placas que o próprio jogador Conseguia tirar e mostrar O Everson chegou a pegar Parafuso na mão Exatamente Os próprios jogadores Estavam reclamando Parece que eles tocavam Tipo Era um estádio nosso Ele reclamava E tal E assim como Agora isso acabou E assim como o Beto falou Bem provável que o sintético Não vai vir Para a Arena Na verdade Daqui Se eu não me engano Dois anos Não vai ter mais sintético No futebol mundial Por causa de algumas coisas Que a FIFA está estudando Então é Aderir a esse gramado 100% natural É uma das boas qualidades Que o Atlético Vai conseguir adquirir Na Arena MRV Bora lá Falar de contratação E possível saída Juan Brito Trazendo informação Sobre essa possível saída Do jovem atacante Alisson E a vida do Robert Do Atlético Fala com a gente Juan Fala Roger Fala torcedor atleticano Chegando aqui Para trazer uma atualização De mercado Muito importante Isso porque o Galo Tem interesse na contratação De mais um jogador E já tem negociações avançadas E eu estou falando De Robert Santos Um meia de apenas 20 anos Que disputou a primeira fase Do campeonato mineiro Pelo Atlético De São João del Rey O Galo já tem conversas Bem avançadas com o clube E também com o jogador E a tendência É que o negócio Seja acertado nos próximos dias Nos seguintes moldes O Galo vai pagar Um milhão de reais Pelo empréstimo do jogador Até o final de 2024 E se no final do empréstimo O Galo entender Que quer manter o jogador E comprá-lo em definitivo O clube terá que desembolsar 10 milhões de reais Pelo jogador Para quem não conhece O Robert Santos Ele é um meia Que disputou a primeira fase Pelo Atlético E teve bastante destaque Demonstrou bastante técnica E um grande potencial Ele já tem quatro gols E duas assistências Só em nove jogos em 2024 Ótimos números E tem despertado o interesse De outras equipes Da Série A Do campeonato brasileiro Como o Vasco da Gama O Internacional E o Cruzeiro Que tenta atravessar o negócio E fechar com o jogador Porém Um cenário bem improvável Uma vez que o Galo Já tem negociações avançadas Com o Robert Santos E se o Atlético Está interessado em Robert Santos Tem outros clubes interessados Em o jovem talento do Galo De acordo com o Jornal As da Espanha E o Jornal Metro da Inglaterra Várias equipes da Europa Estão interessados No Alisson Que tem se destacado cada vez mais Se firmado na equipe titular do Felipão E o clube mais interessado nele É o Arsenal da Inglaterra É isso mesmo O Arsenal que está disputando O título do campeonato inglês Ponto a ponto com o City E com o Liverpool Está interessado no Alisson E já estuda fazer uma proposta Pelo jogador em julho Na próxima janela de transferências E além do Arsenal Esses jornais estão colocando Outros clubes interessados no Alisson Como o Fulham E o Newcastle da Inglaterra O PSV da Holanda E o Bayer Leverkusen O atual líder Do campeonato alemão É isso aí Roger É isso aí torcedor É o mercado de transferências Do Atlético Voltando a aquecer E aí fica a expectativa Para a chegada de Robert Santos E se o Atlético Vai conseguir manter ou não O jovem Alisson Eu volto daqui a pouco Com mais informações De Galo e América É que coisa O mercado totalmente aquecido Pelo lado atleticano Beto Guerra Essa possível saída Do jovem atacante Alisson Não somente o Arsenal Outros times também interessados No futebol do garoto Realmente vem demonstrando O grande futebol Tem qualidade Não somente nos últimos jogos No profissional Mas também desde a base Tomara que se for para sair Daqui a um tempo Agora seja com uma boa grana Obviamente que a diretoria Está pensando nisso Vai vender o Alisson Fazer um bom caixa Mas que ele possa ficar Pelo menos um pouco com a gente Porque demonstra ser Possivelmente Pós-Bernardo O menor nome de revelação Que tivemos É bem possível O Alisson Um garoto que se destacava Muito já na base Ano passado Eu acho até que o Filipão Poderia ter utilizado Ele mais Utilizado ele melhor E esse ano Ele só teve essas oportunidades Por conta da saída do Pavon E com a saída do Pavon O Alisson acabou ganhando oportunidades No jogo contra a Tombense Entrou, fez gol Jogou muito E aí não sai do time E não tem que sair mesmo Porque o Alisson hoje É um jogador diferente Do que nós temos ali no ataque Jogador que dribla Parte para cima Jogador liso Então é um garoto Que tem uma qualidade muito grande Que vai evoluir Ele tem 18 anos Ele vai evoluir muito E eu torço Para que o Atlético Consiga realmente Segurar o Alisson Pelo menos Por uma temporada É claro que a questão financeira Do Atlético Dívidas Ainda é algo Muito grande Muito complicado Na vida do Atlético Mas Nesse momento Eu acho que o Atlético Precisa segurar o Alisson Pelo menos um ano Porque ele vai A chance De ele se valorizar É muito grande Mas não é uma situação fácil Sim De chegar no meio do ano Num clube com 20, 25 milhões de euros Muito difícil O Atlético Não vender O jogador Mas vai depender também Se o Atlético Chegar no meio do ano Disputando tudo Talvez eles segurem Porque vale a pena Você brigar por títulos Ser campeão Se ele estiver Sendo um destaque Mas eu acho que vai ser sim A pós-Bernar Que está voltando O principal joia da base Do Galo Lembrando Que você pode emitir Sua opinião No Alô Massa 998393986 Participe conosco Aqui embaixo 998393986 E você concorre Ao prêmio aqui da canteira Participe conosco Canteira lado a lado Com a massa atleticana também Shop Cidade E claro Redes sociais da canteira 998393986 Você concorre A esse lindo manto Da massa De parceiro E pra você Arthur Falando sobre o Robert Em off E o Arthur me diz Pô Roger Mais um meio-campista E tal Mas o menino tem 20 anos Estava jogando bem Arthur É Porque ele sabe Seria uma sombra de escarpa É O menino tem 20 anos Mas eu volto a bater Na mesma tecla Que eu venho falando Desde a estreia do programa O Atlético Acaba que ele está Contratando muito Meio-campista Muito ponta Muito atacante E não está priorizando As laterais Que no Atlético São muito prejudicadas Na lateral direita A gente tem o Sarave Mariano Que são Dois laterais Que jogam bem Mas só que não são Aqueles lá Que você fala E que passa Aquela confiança 100% Que o Marcos Rocha Da vida passava Quando jogava no Atlético A lateral esquerda Por exemplo A gente tem o Arana E essa hora Não tem mais nenhum Outro lateral esquerdo Pra substituir o Arana Que seja de ofício O Rubens pode fazer A função ali O Rubens pode fazer A função Mas a gente está Percebendo que o Rubens Está jogando melhor Como meio-campista Está desenvolvendo Muito bem Seu futebol Que ele Desenvolvendo as Categorias de base O Atlético Está jogando muito bem Como meio-campista No elenco atleticano E a parte da zaga Também do Atlético Que também precisa Ser reforçada Assim como Como o Beto falou Agora há pouco Falta aquele xerife Aquela pessoa Que puxa a responsabilidade Que bate no peito E assume a zaga Júnior Alonso Júnior Alonso Eu estava pensando Justamente nele O Alonso Que fez uma ótima temporada No Atlético Naquele ano mágico De 2021 Mas nós sabíamos Que não vem Infelizmente Ele posta muita coisa Vendo o jogo do cara Posta muita coisa Ilude a gente Mas infelizmente Não vem Mas só que o Atlético O Robert Vai ser uma boa Contratação Vai vir por empréstimo Assim como o Juan Tianjito O Atlético pagou um milhão De reais O empréstimo dele Caso ele desenvolva Um bom futebol no Atlético Ao longo da temporada O Atlético tem opção De compra de 10 milhões De reais Então vai ser mais um jogador No sistema da SAF Que é contratar jogadores jovens Então vai ser testado Vai ser mais uma joia Mais uma estrela nova Que o Atlético vai poder testar Ao longo da temporada Já tem Alisson Já tem o Cadu Já tem o Isaac Agora vai ser Tem o Palacios Também Muito bem lembrado Tem o Palacios E agora o Robert De chegada aí Pra mostrar Como vai ser o futebol dele apresentado Tá certo Vamos falar da BetFest Que tá conosco Lá do lado Com a Marcia Atlético Tá aí na sua tela O link Só você colocar o seu celular E obviamente colocar o nosso código Galo na TV Que você ganha um dinheiro bom Em BetFest.io BetFest.io A BetFest sempre junto com a Marcia Vamos na tela com alguns jogos de hoje Com algumas partidas Que acontecem mais tarde Clicou na tela Você já entra direto Da BetFest.io Você sabe né Betou Ganhou Clicou Sacou né Vamos com esse jogo Entre São Bernardo E Corinthians Vai começar daqui a pouquinho Já começou né Oito horas da noite São Bernardo E Corinthians Olha quanto O São Bernardo Tá pagando Pra cima do Corinthians E olha o quanto O Corinthians Tá pagando 1.91 Que tá hoje Do Corinthians O Corinthians Que é um grande time Mas só que infelizmente Eu iria de São Bernardo Empate Eu iria de empate Você apostaria quanto Beto? Naquela de Eu iria uns Trintinha No mínimo No empate São Bernardo Os dois Eu acho que o São Bernardo Não perde não E pra você Arthur? Eu iria empate Nesse jogo Juguinho de empate Ou Corinthians Empate ou Corinthians O Corinthians Tá devendo né cara O Corinthians Tá fazendo nessa temporada O São Bernardo Quase classificou Na Paulista O Corinthians É um time Que tá me impressionando Negativamente Eu achava que esse ano Eu ia vir muito forte Nas competições Mas acaba que Tá decepcionando O torcedor corintiano Gente Fortaleza e Retro Também pela Copa do Brasil Retro tá 9.25 Aí tá fácil Que odds é essa cara? E se o Retro aprontar? Se a gente apostar 40 reais? É Eu caí Volta muito Ontem quase aprontou Você viu É ó Pode acontecer Mas eu acho que vai Fortaleza Essa aí vai tranquilo Eu por um vacilo Deixei de ganhar 900 reais Naquele Souza e Cruzeiro Eu coloquei o bilhete ali Mas eu desisti de última hora Me bate arrependimento até hoje Mas ali Retro e Fortaleza Da Fortaleza Tranquilo Fortaleza jogando como mandante Ainda Da Fortaleza Tá certo Torcedor aposta Em BetFest.io BetFest lado a lado Com a massa atlética Na aposta Também no domingão Domingo tem América e Galo Vamos pro intervalo Na volta Tem muito mais pra você Vamos falar desse jogo Entre Atlético e América O jogo de volta No Independência O Galo na TV Volta daqui a pouco Sonhos cabem no papel Mas podem se tornar realidade Eles crescem com apoio E investimento no presente Educação para todos É o que inspira a LPV A buscar um futuro melhor Para milhares de crianças E adolescentes Acredite nesses sonhos Apoie suas realizações Quando a LPV ligar Diga sim No Brasil Milhões de pessoas Que precisam Não tem acesso A absorventes Vamos mudar Esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual Se você recebe Até 218 reais Por mês Agora é possível Ter acesso A absorventes Gratuitos No Farmácia Popular Basta ter CPF Cadastro no Cade Único E gov.br E emitir autorização No meu SUS digital Programa Dignidade Menstrual Um ciclo de respeito Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução De volta com o nosso programa Nesta quinta Continue participando A vontade No Alô Marça 998393986 998393986 Você concorre A uma linda camisa Do galo De parcer Lembrando que o nosso programa É transmitido Para o canal 6 Da NET Claro Em Belo Horizonte Nova Lima TV Banqueta Redes sociais Da TV Banqueta Principalmente o YouTube E também para o Instagram Galo Brothers Um abraço Ao pessoal do Galo Brothers Alô, Faipe Vai estar com a gente Na semana que vem Se Deus quiser Vamos falar então Deste jogo Entre América e Galo Jogo de volta Das semifinais Do nosso estadual Lembrando que na primeira partida O Galo venceu Por 2 a 0 Tiramos a vantagem Do Coelho Na tela as imagens Do jogo Da primeira partida Obviamente Jogo de ida Das semifinais Agora é domingo É uma decisão Obviamente Você sabe né Beto Guerra Você conhece muito mais Do que a gente Principalmente Que o Filipão Gosta de trabalhar Com o resultado De baixo dos braços Você acha que ele vai Jogar com inteligência Frente ao América Administrando Ou não Ele vai tentar Ampliar essa vantagem Contra o Coelho Ah mas o Filipão Não vai tentar ampliar Muito não O Filipão Não tem muito De ampliar com ele não Taos Mas eu acho que É o estilo de jogo Que ele gosta Ele mesmo diz De uma coletiva Acho que até Contra o América Mesmo No primeiro turno Que ele gosta Essa questão De time reativo Ele até falou Que internacional Alguns times Vão atacar E o América Vai ter que atacar Porque precisa Do resultado Se vencer Por um gol Diferença Não adianta E o Atlético Vai estar bem postado Acredito até Que ele vá Com dois volantes Não acredito Que o Igor Gomes Vá pro jogo Mas eu acredito Muito que o time Do América Vai buscar o jogo E o Galo Vai sair com velocidade No contra-ataque É o jeito Que o Filipão Gosta Que talvez O Atlético Venha se acostumar A jogar Com o treinador Então pode Dar muito bom Pra gente Nesse domingo Pra você Arthur O que funcionou Nesse primeiro jogo O que deu certo Nesse primeiro jogo O Atlético Conseguiu fazer Uma coisa que não fazia Há muitos jogos Que era desenvolver Mais jogadas Que é saber Trabalhar a bola Troca de passas A troca de passas O Atlético Tava linda No jogo contra a bola Esse começo Ficou mais de um minuto Com a bola Exatamente Mas só que Volto a dizer Sistema defensivo Do Atlético O Matheusinho Teve inúmeras chances De finalizar De fazer um a zero Ele perdeu uma chance Na marca do pênalti Completamente sozinho Então o Atlético Tem que abrir o olho Nesse quesito defensivo Mas só que A parte ofensiva Do Atlético Ao contrário Do sistema defensivo Tá perfeito O Atlético Tá conseguindo desenvolver Bem jogado O Atlético Tá sabendo trocar Passos muito bem Então é Olha a chance Que o James É zagueiro Meu querido Black in Ball Ele perdeu Essa aí Não dá Quando ele não Pode fazer Ele faz Infelizmente Mas acredito eu Que o América Vai vir pra cima Nesse jogo No domingo E o Atlético Vai jogar No contra-ataque Vai jogar ali Por uma bola Pra fazer um gol E matar o jogo Por causa que Se o Atlético Fizer um gol O América Precisa de três Pra se classificar Lembrando que Não tem pênaltis Pelo fato que O América Tem a vantagem De jogar Por resultados iguais Ou então Por um empate No placar agregado Então creio eu Que o América Vai vir com toda Força Mas o Atlético Tem um time Muito melhor também Não pode aceitar Exatamente Mas só que O Atlético Nesse campeonato mineiro Infelizmente O time Não tava Conhecendo muito Igual naquele Primeiro jogo Que teve Durante a fase Classificatória O Atlético Empatou com um gol No último lance Um gol que surgiu ali Do rebote E o Rubens fez o gol Então o Atlético Sim tem qualidade Tem time Então é Ficar esperto Com esse time da América O time da América Gosta de sair rápido O time da América Gosta de sair rápido Principalmente ali Com o Matheusinho Que corre muito Joga muito Tem uma boa habilidade Então O Atlético Igual eu falei Provavelmente Deve jogar por uma bola Que é pra fazer o gol Eu acho que eles vão Se lançar muito Porque se toma um gol É três Exatamente Com dois a zero Se vir aberto Eles vão E se encarar Se faz um É três a zero Geralmente Muito time Agora tá gostando De analisar No primeiro tempo E no segundo tempo Sim vem pra cima Que já conhece mais O adversário O estilo de jogo Que a adversária Tá utilizando É mas se a gente olhar Uma situação do América O América tem desvantagem Exatamente Então eles vão trabalhar Quando tem inteligência Pra cima do Atlético E precisam do resultado É Eles Eles tem que pensar Muito No sistema Que eles vão utilizar Nessa partida Por causa que Igual o Roger falou O América tem a desvantagem O América Precisa de fazer Pelo menos Dois gols de diferença Pra se classificar E caso o Atlético Faça mais um gol ali Já complicou tudo Por causa que o América Vai precisar de fazer Três a um no Atlético Então é Sobre o América É imprevisível O sistema que eles vão Utilizar nesse jogo Então é só esperar Pra ver Roberto Falando sobre O sistema do Filipão O time do Filipão Os times que ele já treinou Mas principalmente o Galo Analisando o Atlético Ele tem dificuldade Em atuar Contra adversários Que jogam atrás Mas quando o adversário É aberto Vai pra cima Acaba levando Principalmente pela velocidade Então o América Obviamente deve ter Essa situação estudada Principalmente o treinador Gauan Porque se vem Pra cima do Galo Como você acabou de citar Pode abrir uma brecha Já enorme no início O Filipão Ele merecia As críticas Que vinham sendo feitas Porque o Atlético Se classificou Com a quarta campanha Se a gente pegar No geral No Campeonato Mineiro Atrás Até da Tombense Então Não fez um bom Primeiro turno Mas a gente já imaginava Que quando voltasse Quando chegasse A semifinal Seria um jogo diferente Uma vontade diferente E A gente viu isso Eu acho que nessa partida O Atlético Teve sim Uma entrega maior Foi superior Mereceu a vitória Poderia ter vencido por mais Precisa corrigir Algumas questões No sistema defensivo Agora o que você Falou né Roger É isso O Filipão Precisa também O Atlético Precisa evoluir Pra jogar com times Fechados Porque vamos enfrentar Muitos times assim E ano passado Perdemos chance De brigar De fato Pelo título brasileiro Porque por exemplo Perdendo Tomamos uma virada Em casa Pro Curitiba Isso não pode acontecer Mas Eu tô começando Eu tava muito preocupado Com o futebol apresentado Hoje eu tô Acreditando Que esse time vai Como no ano passado Demorou Mas vai engrenar de novo Vai ser um time Que não vai dar show O torcedor do Atlético Não precisa esperar show Partidaças Goleadas Isso aí não vai acontecer Vai ser muito raro Mas vai ser um time Que por mais seja pragmático Vai ser muito equilibrado A gente espera isso E muito competitivo Que consegue vencer Um Flamengo no Rio Um Palmeiras no Aliança É isso que a gente espera Aí do Filipão Vamos torcer Pro time engrenar Assim como no segundo turno Do ano passado Que o Atlético Teve vitórias Que não foram Aquelas vitórias Que o Atlético Que o Atlético Jogava muito superior A equipe adversária Mas foi vitórias Com o Everson salvando direto Mas foi vitórias Que ajudou o Atlético A ficar em terceiro Colocado no Campeonato Brasileiro Então Como o Beto falou Não pode se esperar Esse show Absurdo do time do Atlético Durante essa temporada Por causa que O futebol Querendo ou não Ele tá muito Muito mais disputado Em várias competições Agora tem time aí Que não tem muita relevância Vamos falar assim Mas só que Tá esperto O Souza por exemplo Jogou contra o Cruzeiro Fez uma partida dura Contra o Cruzeiro E conseguiu classificar Em cima do maior campeão Da Copa do Brasil Você olha aí O nível dos times que estão Então Tanto na Libertadores Tanto na Copa do Brasil Tanto no Campeonato Brasileiro O Atlético vai ter dificuldade Sim de vencer partidas Será que nós vamos vingar eles Será que nós Vamos vingar Pegar o Souza Na terceira fase Sorteio pode acontecer Agora o Arthur falou Roberto Sobre essa situação De a gente Não atuar tão bem Em grandes jogos Ano passado Na temporada 2023 Mas conseguiu resultado Mas conseguimos alguns resultados Também É bom ressaltar isso Em cima das peças individuais Funcionaram bastante Como por exemplo Paulinho O Hulk E a gente espera isso deles Domingo Nos próximos jogos Também né Não só a coletividade Mas o individualismo Do Atlético É diferente É o Paulinho Ele precisa Ter um pouco mais de liberdade Ele não pode ficar muito preso Pelo lado esquerdo Estava matando o futebol Você vê que o gol que ele faz Ele já está centralizado Ali na área Então ele precisa ter mais um pouco Dessa liberdade E ficar mais próximo do gol Ficar mais próximo da área Próximo do Hulk Mas eu acho que o Felipão Ele conhece bem o time Talvez ele tenha Tentado mudar um pouco A forma do time jogar Esse ano Com a chegada do Scarpa Esteja tentando Fazer com que o time Tenha esse conjunto E pode estar conseguindo Esse conjunto aos poucos Com jogadores também Que tecnicamente precisam E vão aos poucos também Como o próprio Gustavo Scarpa Quando o Scarpa começar De fato a jogar Mostrar o futebol dele O time tende a crescer muito Você viu agora O Arana fez uma ótima partida Que já não vinha fazendo A diferença que fez Para o time Até mesmo Com o auxílio do Rubens Ali do lado O Rubens O Felipão precisa Também às vezes Eu tenho falado Que às vezes ele se auto-sabota Ele precisa Escalar o time corretamente Contra o América O Rubens merece muito Se titular Ele jogou na base De segundo volante Ele era segundo volante Um meia na base Ele sabe jogar por ali É líder de desarmes Mas para esse jogo Se por exemplo Ele não quiser ainda escalar o Rubens Quiser deixar para o segundo tempo Que coloque o Alan Franco Não é jogo para o Igor Gomes Que tem agregado pouco E que defensivamente Não agrega O Alan Franco Ele marca muito bem Tem chegado bem ao ataque A gente conhece o Alan Franco Então ele precisa Acertar na escalação Falta pouco Ele já acertou em 80% Pelo menos Ele acertando a escalação Aí Eu acho que dá para o Atlético Ter um time muito competitivo Esse ano Fora que o Rubens É um jogador muito bem Tanto ofensivamente Tanto defensivamente Está agregando muito No time do Atlético Essa temporada E nas outras Também vem agregando muito Por essa característica dele Quando ele substituiu A área na lateral esquerda Ele jogava muito bem Ofensivamente Defensivamente Tem um ótimo desarme Tem um ótimo tempo de bola Então é Assim como o Beto falou Caso o Filipão Deixa ele como segunda opção Para entrar no segundo tempo Coloca o Alan Franco Infelizmente O Igor Gomes Não está agregando muito No time O Igor Gomes É o cara Mais de bola na área De bola parada E tudo E ano passado Ele entrou muito bem Em vários jogos No segundo tempo Libertadores Libertadores Ele ajudou muito Aquele jogo contra Esqueci o nome De que ele fez Dois gols No Independência Ele fez dois gols Jogou muito Assim como Partidas no Mineirão Que o Igor Gomes Jogou muito Mas só que Aquele jogador Que infelizmente É jogador de segundo tempo Não é jogador De começar a titular Raramente Quando ele começa a titular Ele consegue desenvolver Muito bem Esse futebol Durante partida Então é aquele jogador De segundo tempo Quando está ali Dez, quinze minutos No segundo tempo O jogo está meio apertado Ali você coloca o Igor Gomes Que pode ter certeza Que ele pode Até não fazer gol Mas ele vai fazer A diferença na partida Vamos falar agora Do provável Galo Que enfrenta o América Neste domingo As informações O Atlético Para o Clássico Com o Juan Brito De volta, Juan Voltando agora Para trazer todas As informações Do próximo jogo do Galo Que entra em campo Nesse domingo Às sete horas da noite Na Arena Independência Para enfrentar o América No jogo da volta Da semifinal Do Campeonato Mineiro E um detalhe Muito importante É que o Atlético Traz uma boa vantagem Do primeiro jogo Como o Galo Venceu de dois a zero Qualquer derrota Simples Por um gol de diferença Um a zero Dois a um Ou três a dois O Galo vai estar Se classificando Para a final do campeonato E agora falando Dos jogadores O Galo vai voltar Com a importante volta Do lateral Mariano Que se recuperou De lesão Por outro lado Não vai poder contar Com o Meia Matias Arátio Que ainda está se recuperando No departamento médico E agora Esboçando o Atlético Que vai a campo Para o Clássico A tendência É que o Filipão Venha a campo Com a seguinte escalação Everson no gol Guilherme Arana A zaga com o Gêmer São e Bruno Fux Ou Maurício Lemos Que pode voltar A equipe titular Após se recuperar De lesão E o lateral direito Sarávia O meio de campo Com Bataglia Alisson Gustavo Scarpa E uma dúvida Entre Igor Gomes E o jovem Rubens E para finalizar A dupla de ataque Com Paulinho E Hulk Esse é o Galo Preparado Para enfrentar o América No jogo da volta Da semifinal Do campeonato mineiro Roger Valeu Juan Juan trouxe o provável Galo contra o América Vamos a algumas dúvidas Ou as prováveis Escalações de vocês Começando com a parte Defensiva Vamos ali para a zaga Realmente seria Bruno Fux E Jemerson Ou vocês acham Que o Maurício Lemos Deveria voltar Para você Bento Não Hoje não tem dúvida Blacken Bauer E o nosso querido Fux Que tem O Fux Ele é muito bom zagueiro Ele talvez Tecnicamente Seja o melhor zagueiro Do Atlético O problema são as lesões Ano passado Ele se lesionou muito A gente não podia Contar com uma sequência Mas ele É a carreira De um histórico De lesões É muito bom Tanto que eu acho Que em alguns momentos Em caso de necessidade Ele poderia jogar Tranquilamente na lateral direita Você segura mais ele Porque o primeiro tempo Por exemplo O lance que o Alisson Perdeu o gol na cara Foi o lançamento Do Bruno Fux Ele tem um lançamento Muito bom Ele tem uma noção Ele lembra muito O estilo do jogo do Hever Quando ele jogava no Atlético Muita técnica Ele é bom zagueiro E o Gêneson ainda Muita gente Sempre critica Mas ele tem Uma certa regularidade Para mim Não é tão confiável No jogo contra o América No primeiro turno Por exemplo Ele queria que o América Fizesse um gol De qualquer jeito Ele estava muito mal Então ele não é tão confiável Mas ele tem Uma certa regularidade E agora nós temos Bons zagueiros Temos o Maurício Lemos Temos o Igor Rabelo Eles podem entrar A gente pode formar Uma dupla boa ali De qualquer forma Para mim não tem dúvida Não tem dúvida Talvez a lateral direita Não sei se o Mariano joga Eu acho que ainda vai De Sarávia Talvez ele segure o Sarávia Como fez E libera um pouco mais O Arana na esquerda E aí pra você Como é que ficaria Essa zaga Arthur? A zaga Eu no momento Eu iria de Bruno Fuxi e Gêneson O Lemos está voltando De lesão agora Acabou de sair Do departamento médico Ele tem que pegar Um certo ritmo Entrar ali Faltando uns 10 15 minutos Para acabar O segundo tempo Para sim pegar um ritmo Para provavelmente Se tudo der certo Jogar a final do Mineiro O Lemos precisa De pegar sequência Precisa de pegar ritmo Não adianta Colocar ele agora Logo de titular Ele está voltando De lesão Acabou de sair Do departamento médico Então eu iria Com essa mesma zaga De Bruno Fuxi e Gêneson Agora falando Sobre o meio campo Do Atlético Vocês ressaltaram Principalmente o Arthur Sobre a saída Do Igor Gomes Não está atuando tão bem Realmente O Alan Franco Já merece a titularidade Beto Para esse jogo Próximo domingo Contra o América? Merece Eu até iria de Rubens Eu não acho Que não tem problema nenhum A gente pode jogar Com Batalha Rubens O Scarpa Na criação Eu acho que dá Para jogar Mas se jogar Com o Alan Franco Se entrar com o Alan Franco Ao lado do Batalha Para mim É uma opção Muito boa também O Alan Franco É um jogador Que estava sendo escanteado Pelo Felipão Não entrava Entrou só no primeiro jogo Se não me engano Praticamente Muito pouco E ele tem mostrado Que ele é bom jogador Foi uma boa contratação Do Atlético Na época Também Não foi muito utilizado Aqui Não tinha muito espaço Foi com o São Paulo Mas depois Ele rodou um pouco Em alguns clubes Voltou para o Atlético Não exerceram a compra E ele é muito útil É um bom jogador Então Eu não iria de Igor Gomes Para mim Hipótese nenhuma Nenhuma Eu iria de Igor Gomes Agora Eu acho que ele não Está merecendo Não faz para merecer Essa titularidade E você pode proteger Mais ali A defesa Com o Alan Franco O Rubens Que são jogadores Que tem uma saída Boa E uma chegada Ao ataque Os dois pisam muito Na área O Alan Franco No finalzinho mesmo Aquele lance do Vargas Era ele que estava ali Finalizando Na entrada da área Então Eu acho que esse Para mim Seria o último Um dos dois Para mim Está tranquilo O Alan Franco Encaixaria muito bem No sistema defensivo Do Felipão Que gosta de jogar No 4-4-2 Ou no 4-1-3-2 Então O Alan Franco Encaixaria muito bem Nesse estilo De jogo do Felipão Porque Jogando com 4 Meio-campistas Ele coloca o Bataga O Alan Franco E Meio-campistas Coloca o Alisson Caindo mais pela Pela direita E o Scarpa Vamos colocar o Scarpa Ou então Caso queira Que o Scarpa Pegue um pouco mais De ritmo Ao longo do tempo Coloca Inicia com o Rubens O Rubens Que está mostrando Um ótimo futebol No galo A torcida Vem pedindo muito A titularidade dele E é um garoto Que assim Está mostrando Um bom futebol E merece sim A titularidade Então dá pra ir ali Tranquilamente Ou de Bataga Alan Franco Rubens E Alisson Ou então De Bataga Alan Franco Alisson e Scarpa Então vocês são Unanimous Que o Alisson Tem que ser titular Exato Não Alisson Sem sombra de dúvidas Alisson mais 10 Sem sombra de dúvidas O Alisson Está mostrando O meu time é Alisson mais Não tem como É um jogador diferente Desde as categorias De base do Atlético Ele mostra que é um jogador Diferenciado É muito novo Tem apenas 18 anos E está conseguindo Mostrar um ótimo futebol Nesse campeonato mineiro Porque ele precisa Para evoluir Ele precisa jogar Exatamente Nesse jogo contra o América Por exemplo Eu já acho que ele não foi tão bem Ele tecnicamente Ele errou Teve uma chance clara Alguns lances Ele era para tocar Ele chutava Ele errou na tomada De decisão em alguns lances E o bom é que a torcida Está entendendo quando ele erra E ele aparece Mas ele não se omite Ele o tempo inteiro aparecendo De hora que ele estava Mais pelo meio Então assim O Alisson Para mim é um cara Que não pode sair do time Agora tem que ser pensado Também uma questão Para 15 do segundo tempo 20 Porque o Alisson ainda Ele precisa também ter um fortalecimento Físico ali Muscular Porque ele aguenta jogar Um tempo e meio E talvez O futebol profissional Acaba que puxa mais Ele tem que aos poucos Se conseguir Ter mais minutos em campo Mas eu acho que Uma opção boa Para o segundo tempo Que precisa também Obviamente acabou De chegar Mas que precisa Ser utilizado É o Brian Palácio Ele foi contratado Para isso E o Scarpa Na sua visão Humberto Por que não está funcionando Até o momento Tem questão física Jogando em posição errada Ou adequação Ainda ao time Eu acho que A adequação ao time Ele também No Atlético Com o Filipão Ele chegou a jogar Até quase que De lateral esquerdo Em alguns momentos Ele jogava muito Aberto pela esquerda Agora ele tem jogado Mais centralizado Mas nesse jogo Por exemplo Ele já correu 12 quilômetros Então 42 minutos Ele estava dentro Da área Para finalizar Então ele Fisicamente está melhorando Eu acho que Tecnicamente Aos poucos Ele volta a ser Aquele Scarpa Ele passou Passa ainda Por alguns problemas Pessoais Que querendo ou não Ainda pesa E tudo Mas já está melhor Com relação a isso Eu acho que é mais Um caixa do time É outro jogador Que ele precisa jogar Não tem que Ah o Scarpa Não Não tem que tirar De nada Ele tem Aí o lance Do Alisson Mas ele tem que jogar Para ele aos poucos A primeira bola que entrar Primeira assistência Aí tira a senhaca E ele E aí vai se eslancha Agora eu ouvi Alguns comentários De alguns analistas Arthur No último jogo Que o Cadu Por exemplo É o grande substituto Atualmente Do Paulinho Porque faz esse papel De falso 9 Você concorda? Concordo O Cadu Que veio das categorias De barras atléticos Mais um jogador Das categorias de barras atléticos Cadu Que fez um gol Contra o Ipatinga Teve oportunidade E é um ótimo jogador Que consegue sim Substituir o Paulinho Para fazer aquela função De falso 9 Um jogador Que tem uma ótima qualidade técnica Tem uma boa finalização Tem um ótimo tempo de bola Tem um ótimo tempo de jogo Então é um jogador Que sim Dá para substituir o Paulinho Ao longo das partidas Não estou falando Que o Cadu Tem que tomar o lugar Do Paulinho titular Obviamente que não Mas só que Colocar ali Faltando 15 minutos Para acabar o segundo tempo Como entrou nesse jogo É para ele pegar ritmo também Por causa que é um jogador novo E um jogador que pode agregar Muito futuramente no Atlético Assim como o Alisson Pode agregar Assim como o Isaac Pode agregar O Paulo Vitor O Vitinho Ótimo lateral Ótimo lateral Pode agregar muito no Atlético Então é Ele precisa de minutos jogados Assim como o Palacios Que é novo também Veio para o Atlético recentemente Precise de minutos jogados Então aos poucos Eles vão pegando esse ritmo Torcedor continua mandando Seu Alomassa Em 998393986 Interaja conosco 998393986 Está aí na sua tela Junto com os melhores momentos De Galha América Agradecemos a Galo TV Pelas imagens 998393986 Fale bastante Sobre esse jogo de domingo Quanto fica o jogo? Você participando do Alomassa Concorre a este manto Essa camisa do Galo De passeio 998393986 Oferecimento Da loja Canteiro Você encontra no Shop Cidade Também siga Canteiro Nas redes sociais Deixa eu passar aqui No WhatsApp rapidinho Dá um alô Para quem está nos acompanhando A Canteira é top Eu conheço De longa data O pessoal da Canteira Um abraço para eles A Canteira é sensacional Então obrigado a todos Deixa eu mandar um abraço Que está conosco No Zap aqui no Alomassa Felipe do Alto Vera Cruz Alô Felipe Aquele abraço participando com a gente Neide do Céu Azul Também Márcia de Venda Nova Participa conosco Lúcio Carlos do Bonitiz Roberto do Centro de Belo Horizonte Também tem o Pablo do Padre Eustáquio Também conosco Lene de Bela Fama Aqui em Nova Lima E o Jami também Aqui de Nova Lima Do BNH Algumas participações Continua mandando seus apps O Alomassa Em 998393986 Bom, infelizmente Está chegando no ponto final Do nosso programa Passou rápido Mas fim de semana Vem aí com futebol Domingo tem Galha e América E na quinta Estaremos aqui, claro Trazendo todos os detalhes Desse jogo E muito mais Da semana atlética Renato Obrigado pela sua presença Mais uma vez Domingo vai estar no estádio Ou não? Não vai pagar 86? Ah, estou pensando muito ainda Estou pensando Pensa muito não Não acaba É um preço salgado de ingresso Assim como falhar Ao longo do programa Não vou me estender muito aqui Mas tudo é certo Estarei lá para presenciar Essa classificação do Atlético Para a final do Campeonato Veneiro Seu placar domingo? Meu placar domingo? 2x1 Galo 2x1 Galo Esse domingo Beto, muito obrigado Pela sua presença Sucesso cada vez mais Hoje tem Galo Na web rádio Galo Você merece demais, viu? Obrigado, sucesso Também ao Galo na TV Aqui Esse projeto é bacana Prazer de estar participando Meu placar 3x1 Eu acho que Realmente, né? Não tomou gol no último jogo Que bom Tomara e continue assim E vamos para a final sim Porque o América É o nosso filho E não tem erro não Estaremos na final Uma vitória em 7 anos Vai ser contra o Cruzeiro E o que ele é contra o Cruzeiro Será, hein? Domingo vocês apostam no Cruzeiro avançando? Domingo, não Sábado Sábado Eu acho que avança tranquilo Joga até pelo empate em casa Não tem muito Vai ter muito erro não É, pelo fato de jogar pelo empate Acho que isso favorece muito O time do Cruzeiro Apesar de quem saiu para o Souza Pode ser do Tombenci Pode ser Do Tombenci também Que é uma equipe muito bem qualificada Deu trabalho para o Cruzeiro Lá no primeiro jogo No estágio do Foi no estágio do Ipatinga, né? Se não me engano Lá em Ipatinga o estágio Ipatingão É, Ipatingão O estágio muito lindo até Mas acho que dá Cruzeiro Tranquilamente Vamos ver O Cruzeiro tem mais Tem mais qualidade e tudo Certo é que só nós Estamos comprando a grande decisão Graças a Deus Claro, tem que jogar bola domingo, né? Para garantir isso Então obrigado a vocês de graça Pela grande audiência Tanto no canal 6 da NET Claro, para Belo Horizonte Pela TV Banqueta em Nova Lima Nas redes sociais da TV Banqueta E no Instagram Galo Brothers Obrigado a todos Siga o nosso Instagram também Galo Underline TV Underline Você participa com a gente No Galo na TV Nosso Instagram Tem vários sorteios Sempre informações também Do Galo em real time Para você Obrigado a todos Pela grande audiência Voltamos a quinta-feira Falando muito mais De Atlético Porque você sabe Aqui é Galo Um abraço Tchau 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 Obrigado.